Esse é o som capixaba, bate em continência que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som Que é som de ladrão Que é som de ladrão Que é som de ladrão Esse é o som capixaba Oi, pique fliperama Ela é sensacional Roda duas, vem pro lado Que ela é som de especial Então bate a buceta no pau Então bate a buceta no pau Ao som do beat Rugal Então bate a buceta no pau Vai, vai, batendo a buceta no pau Ao som do beat Rugal É o Cristiano Marrox Que vai te tacar legal Fica de quatro, então toma, toma, porque os moleque é mau Então bate a buceta no pau Então bate a buceta no pau Ao som do beat Rugal Então bate a buceta no pau Vai, vai, batendo a buceta no pau Então bate a buceta no pau Ao som do beat Rugal Ela é diabo, ela é safada Ela enganamente tava passeada Tá bufuro, não lança pra caralho Acho que ela que me dá bucetada Vai, bate com a Jota na vara Bate que bate com a Jota na vara Vai, bate com a Jota na vara Bate que bate com a Jota na vara Marroco, você tá tocando Esse é o pique pra danada O pique da putaria Vou lembrar que você se amarra Vai, bate com a Jota na vara Bate que bate com a Jota na vara Bate que bate com a Jota na vara Bate que bate com a Jota na vara É o pique da putaria Ela vai, descendo o cabuzeto Ela vem batendo, vai, vai Descendo o cabuzeto Ela vem batendo, ela vai Descendo o cabuzeto Ela vem batendo, vai, vai Descendo o cabuzeto Ela vem batendo, ela vai Descendo o cabuzeto Ela vem batendo, vai, 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 vai Oi, pique fliperama, ela é sensacional Roda duas, vem pro lado que ela solta especial Então bate a buceta no pau, então bate a buceta no pau Então bate a buceta no pau, ao som do beat rugal Então bate a buceta no pau, então bate a buceta no pau Vai batendo a buceta no pau, ao som do beat rugal É o Cristiano Marrocos que vai te tacar legal Fica de quadro, então toma a mão, porque os moleque é pau Então bate a buceta no pau, então bate a buceta no pau Ao som do beat rugal Então bate a buceta no pau, vai batendo a buceta no pau Então bate a buceta no pau, ao som do beat rugal Ela é diabla, é safada, ela internamente tá rapaziada Tava furando, lança pra caralho, acho que ela que me dá bucetada Vai, bate com a jota na vara, bate que bate com a jota na vara Vai, bate com a jota na vara, bate que bate com a jota na vara Vai na vinha de quadrão, pois o couro tá comendo Quando ela tá muito louca, ela não sabe o que tá acontecendo Ela vai descendo o cabo cedo, ela vem batendo Vai, vai descendo o cabo cedo, ela vem batendo Ela vai descendo o cabo cedo, ela vem batendo Ela vai descendo o cabo cedo, ela vem batendo